E Fluente vai se defendendo, mantendo um corpo inteiro de vantagem para Márcio, escorrendo em segundo. Fluente Márcio, agora Márcio avança por fora, vem tentar a primeira colocação, ainda sem sucesso, cruza a faixa final. Primeiro Fluente, segundo Márcio, depois Spitfire, vai cruzar ainda longe, dúvida alguma, na quarta colocação. Vamos aguardar o pra cá.